Bem-vinda, minha vida Eu abro a janela e o que vejo Tem o rosto, tem o rosto São tantas sensações, não dá pra descrever Bem-vinda, minha vida Eu abro a janela e o que vejo Meu rosto, meu rosto São tantas sensações, não dá pra descrever Volto na cidade, não te vejo Sinto uma vontade de te amar De sair gritando feito louco Tô tentando te encontrar Sinto que você está comigo Vem pegar depressa a minha mão Não quero mais curtir a solidão O meu olhar encontra o seu Jamais alguém vai dar o que você me deu O meu olhar encontra o seu Tudo e se nem se se rejuntar O amor você e eu Rodo na cidade, não te vejo Sinto uma vontade de te amar De sair gritando feito louco Te encontrar Te encontrar Sinto que você está comigo Vem pegar depressa a minha mão Não quero mais curtir a solidão O meu olhar encontra o seu O meu olhar encontra o seu Jamais alguém vai dar o que você me deu O meu olhar encontra o seu O destino insiste em juntar O amor você e eu O amor você e eu O meu olhar encontra o seu O meu olhar encontra o seu Jamais alguém vai dar o que você me deu O meu olhar encontra o seu O meu olhar encontra o seu O destino insiste em juntar O amor você e eu O amor você e eu O amor você e eu O meu olhar encontra o seu Sim